O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Como nossas atitudes podem facilitar a nossa vida financeira? Hoje o programa Trocando em Miúdos resgata, a partir do nosso programa anterior, Modelos Econômétricos ou Bola de Cristal, o que nós podemos fazer para melhorar as perspectivas econômicas ainda em 2018. Mencionamos, aliás, insistimos na necessidade de nós participarmos das decisões políticas e econômicas da sociedade. Afirmamos, ler jornal não é mais suficiente. A manifestação formal da sociedade é importante. Temos que participar da vida pública para pressionar quem toma as decisões. E como nós vamos fazer isso? Quero afirmar que as opiniões desse programa são opiniões do programa Trocando em Miúdos e da apresentador. As opiniões aqui manifestadas não necessariamente refletem a visão de toda a Universidade Federal do Paraná. Até porque a universidade em sua concepção é plural e acolhe as mais diferentes ideias. hoje nós vamos separar essa participação em três níveis. O nível do nosso consumo, o nível das nossas manifestações privadas e as nossas manifestações públicas. Então veja, nós vamos melhorar a nossa vida financeira começando pelo nosso consumo. e essa é a parte mais fácil e mais divertida. Por quê? Você não deve comprar produtos com os quais você não concorda. Está na moda o sustentável, abraça a árvore para salvar o planeta. O problema é que a melhor pressão que existe é a pressão econômica. Não compre produtos sem saber a sua origem. Não compre produtos de empresas que estão sendo processadas na justiça. Não compre produtos que a mídia já cansou de noticiar que usa trabalho escravo ou trabalho infantil. Claro que é bom verificar a veracidade dessas notícias antes. Ah, tenha dó. Isso é um programa de finanças pessoais. Eu quero saber como é que eu economizo, como é que eu ganho mais dinheiro. Ah, é? Imagine o seguinte. Ah, porque já gasto duas horas por semana indo ao mercado, a panificadora, o açougue, o sacolão e agora eu preciso ler rótulo de tudo e associar todas as notícias? Tá bom. Nem sempre nós temos tempo para isso. Mas no dia a dia tá, faça a sua economia do jeito que dá para fazer. Mas nas suas atividades de lazer você pode ter um pouco mais de cuidado. Um exemplo. Você já viajou para o litoral de São Paulo de carro próprio com o seu automóvel? Pois eu sugiro comprar um Fusca, uma sacola térmica e partir. De São Paulo capital até São Sebastião, as praias são lindas quando conseguimos chegar nelas. Porque o trânsito não anda. Quando anda um pouquinho mais rápido você é multado. Um trecho tem limite de velocidade de 40km, depois aumenta para 70, depois volta para 60. Kombi também serve para essa viagem. Mais espaço para carregar água, sanduíche e amar as crianças atrás do carro. E as recordações da viagem? As recordações da viagem São Paulo-São Sebastião duram meses. Nossa, foi tão boa assim a sua viagem? Sim. Multas por excesso de velocidade, porque cada hora é uma velocidade. E com sorte você ganha até um curso no DETRAN. Ah, mas no interior de São Paulo também tem multa e tem radar. Na região metropolitana de Curitiba também tem multa, tem radar. Claro que acontece tudo isso. Só que no interior de São Paulo e na região metropolitana de Curitiba a gente vai trabalhar. Litoral a gente vai passear. Ou melhor, a gente ia. Não vamos mais. Se puder evitar ir para locais que não tratam bem você, que fazem questão de penalizar você, então não vá. Isso que eu não contei na viagem São Paulo-Ilhabela, que daí para ir para Ilhabela precisa pegar balsa. Quatro horas de fila para voltar com um tal de um critério de prioridade de embarque que nem Deus entende. Então veja, seguimos aqui com as nossas manifestações de não gaste dinheiro onde não te tratam bem. Aí vem a questão um pouco mais complexa, que é a sua manifestação quanto ao que fazer para melhorar a situação econômica do país e a sua vida financeira particular. Imagine em família, com os amigos, no nosso ambiente de trabalho. Lenta e educadamente precisamos começar a mostrar o contraditório. Alguns são benefícios individuais. A gente escuta, ah, mas é meu direito porque eu conquistei o meu direito. Aí a gente precisa mostrar um pouco, peraí, teu direito, mas esse teu direito, por exemplo, de ter uma aposentadoria de 80 mil reais, está tirando creche, está tirando escola, está tirando saúde de muita gente na população brasileira. Então, manifeste-se calma e educadamente em relação a esses absurdos. Ou no trabalho, quando você vê alguém não está trabalhando, deveria estar trabalhando. Ah, nem vou falar nada, deixe quieto. Não, não pode deixar quieto. Finalmente, para melhorar a sua vida financeira e o ambiente econômico financeiro em que nós estamos, vem as manifestações públicas. Abaixo assinados, virtuais ou presenciais, acompanhar as votações, em especial votação de lei municipal. Porque é mais próximo da gente, a gente consegue acompanhar mais o que acontece no nosso município do que o que acontece no estado e no país. Eu vou apresentar em seguida alguns exemplos de lei que estão lá com pessoas pagas com o recurso dos tributos que estão saindo do seu orçamento familiar. Então, Câmara Municipal de Curitiba, agora em setembro de 2017, o que nós temos lá em discussão? Cobrar a taxa de lixo separada da cobrança do IPTU. Gente, a gente já paga de trocentos impostos, agora ainda tem que ficar pagando tudo separado. Sabe aquele do estado que você paga o IPVA do carro, depois você paga o licenciamento do carro, depois você paga o seguro do carro. É o mesmo carro, você tem três procedimentos, às vezes três idas ao banco para pagar. A taxa de lixo IPTU vai ser o mesmo inferno. Uma segunda lei em discussão. Assédio moral, lei da cantada. Outra lei em discussão. Todos os bancos do ônibus são preferenciais para idosos. Decididamente, eu estou ficando velha mesmo. Quando eu era mais jovenzinha, logo que eu comecei sozinha a andar de ônibus, era uma coisa óbvia. Entrava uma mulher grávida, era natural que eu levantasse para dar lugar para uma mulher grávida. Entrava uma senhora, era natural que eu levantasse para dar lugar para a senhora. Agora não, tem que ter uma plaquinha, tem que ter uma lei dizendo seja bem educado, seja razoável. E agora então, além da lei de meia dúzia de bancos preferenciais, eles querem que todos os bancos sejam preferenciais. Então são leis que esse pessoal que nós pagamos, os vereadores, estão lá perdendo tempo pensando essas coisas que são absolutamente desnecessárias. Quer ver mais uma lei? Essa até, não sei se é necessária ou não é, mas é custosa. Um banheiro para a estação tuba. Para quem não conhece, Curitiba tem os ônibus, você pega o ônibus e entra numa estação tuba. Então você paga o ônibus antes de entrar no ônibus, agiliza o embarque. Essa da lei. Quem é que vai pagar a quantidade de banheiro que será necessário? Ah, não, as empresas vão pagar. E o dinheiro da empresa sai da onde? Aí depois vem o janeiro branco. Outra lei, né? Janeiro branco da saúde mental. É uma lei. Abril verde, que é da saúde ocupacional. Ou setembro rosa, ou outubro não sei o quê. É dizer, virou um arcoíris. Cada mês do ano vai ter uma cor diferente por lei. Por lei. Os caras estão lá sendo pagos para regularizar isso. Mais uma lei assim, genial. Autorizar a entrada de animais nos transportes coletivos. Imagine, gente. O cara trabalha o dia inteiro. Normalmente trabalha no pesado. Uma vendedora ficou em pé o dia todo. Um trabalhador de indústria ficou andando entre as máquinas o dia todo. Aí ele pega o ônibus. Aí do lado dele tem um cachorrinho fazendo o tempo todo. Que sensacional, né? Vamos pensar para que servem os nossos vereadores. Sabe quanto custa cada uma dessas leis? Não estou falando só do salário e dos benefícios e das equipes do vereador. Mas nós estamos pagando para os caras ficarem fazendo esse tipo de lei. Então, às vezes, os políticos e o poder público precisam de aula de custos. Precisam de aula de matemática. Porque cada invenção de moda impacta no orçamento da cidade, impacta em pagar mais tributo, impacta em você ser onerado com mais taxa de lixo, mais IPTU, mais ISS. Então, a gente precisa ter um pouco mais de racionalidade para saber aproveitar o dinheiro que nós estamos gastando. Então, vocês sabem quanto custa a Câmara de Vereadores de Curitiba por ano? 94 milhões. Então, nós estamos abrindo mão de 94 milhões por ano para que os nossos vereadores cuidem da entrada de cachorro em ônibus. E assim vai. Então, será que a gente precisa gastar tudo isso para garantir a democracia? A democracia é essencial. Agora, o que os nossos doutos eleitos para representar a democracia estão fazendo, com honrosas exceções, não está sendo, assim, muito produtivo ali numa relação custo-benefício. Acho que a gente podia extrair mais desses 94 milhões. Ah, mas como é que eu faço isso? Para conversar com os vereadores, você acessa o site da Câmara dos Vereadores e clica lá em dados de contato. E ali vai estar o telefone e o e-mail deles. Escreva para todos eles. Escreva dizendo, eu não concordo com essa sua proposta de lei. Eu gostaria de ter uma proposta de lei que efetivamente melhorasse saúde, educação e transporte. Para você saber quais propostas estão em tramitação, naquele mesmo site você acessa os projetos de lei, as emendas e outras indicações dos parlamentares. Essa não é uma tarefa muito fácil, mas com perseverança você vai encontrar lá, desde as propostas de nome de rua até as alterações no orçamento municipal. Então nós temos vários caminhos para ser mais participativo e defender o nosso orçamento pessoal. Porque não adianta você economizar tostão de um lado se os seus representantes gastam milhões do outro e esse milhão que você paga com o teu tributo, os mais diversos tributos que a gente é obrigado a pagar. Se você tiver um pouco de tempo disponível, você pode inclusive acompanhar as audiências públicas. Tanto as audiências públicas de prestação de contas, como as que discutem os projetos da cidade, o orçamento municipal do ano seguinte. Se você não tem muita familiaridade com buscas em sites, pede para o seu neto, para o seu filho, para o seu sobrinho ajudar. Ele com certeza vai descobrir informações interessantíssimas nos sites, no caso de hoje que nós estamos falando, da Câmara dos Vereadores. Se quiser, repita essas buscas para a Assembleia Legislativa do Estado e para o Congresso Nacional. Fonte inesgotável de diversão ou irritação com a capacidade de intervenção dos políticos em nossa vida privada e com a forma que eles gastam o nosso dinheiro. Em resumo, no Trocando em Miúdos de hoje, nós reforçamos todas as formas que você tem para participar mais da vida pública. Para pressionar que com os seus instrumentos de consumo, manifestações pessoais e manifestações públicas, você melhore a sua vida financeira. Quero novamente afirmar que as opiniões desse programa são opiniões pessoais, da apresentadora e do Trocando em Miúdos. Não refletem necessariamente a visão do conjunto da universidade. O que efetivamente é impossível refletir a visão da universidade, porque em sua concepção ela é plural e acolhe as mais diferentes ideias, ideologias e opiniões. Continue assistindo nossos Trocando em Miúdos, que você vai sempre estar bem informado de como fazer para proteger o seu dinheiro.